O CR do Cano de Gêmeos foi lançado, nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que eu achei ao jogar com ele, falar também sobre os bônus, se ele teve alterações ou não e também mostrar como que tá o Upskill e a nova build de Upskill que ele vai ter graças a mudança da sua quarta skill. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sanctuary Awakening, bora lá! Então ele dá aqui mais 1% de ataque cósmico pra sua conta, que é muito bom, né, aumentar o dano aí de Tsukyo, por exemplo, quem mais que temos aí de ataque cósmico com Defteros, né, o próprio Cano, que vai dar bônus pra alma, então isso aí é bem interessante, tá? A maioria dos atacantes em Ara, Araashi, que vai receber aí esse benefício. Referente às peças dele, também não teve alterações, né, vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tenho certeza aqui de tudo, mas vamos lá. Aqui é 720 de ataque, aqui é 13%, esse aqui que eu não entendi. Eu acho que é resistência status, né, mas poderia ser dano cósmico, mas eu acho que é muito alto. Aqui alguma coisa perceptual, resistência dano físico, dano cósmico, não sei o que que é. Eu acho que é resistência status, mas não tenho certeza. Aqui é mais 150 de PV. Aqui vai ter 20 de speed, que é o mais relevante, né, ele vai totalizar aí 400 de speed com o oitavo sentido. Aqui vai ser mais 150 de PV, né, e aqui 1% e 2. Eu acho que deve ser também resistência a status ou dano cósmico, não sei o que que poderia ser. Resistência dano físico ou cósmico, resistência percentual. O Google não quis traduzir direito, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a mecânica dele. A mecânica dele que tá bem interessante. Inclusive, né, ele tem aqui, eu acho que o Izu Hiha vai chegar bem próximo, porque no treinamento, como o Kanon deve chegar nas estradas aqui duas semanas, talvez, ou na próxima semana, o Izu Hiha já tá no treinamento, né. Vai acontecer, tipo o do Shun Divino, que trouxe o Death Theron antecipado, só pode acontecer isso aqui também. O lance do Kanon é que ele vai sempre desbloqueando uma habilidade nova, toda vez que ele vai ganhando determinação a partir de 5. Aqui ele começa com 3, mas em levels inferiores vai começar com menos, tá. Então vamos, ó, ataque aqui na marinha. Aí o Izu Hiha vai dar assistência pro fantasma. Então o Izu Hiha, ó, tá legal. Foi um vídeo anterior, se vocês não viram o vídeo anterior, eu vou deixar nos carros que o Izu Hiha tá legal, viu. Ela protege, dá controle, ela faz muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Então aqui eu já aplico um buff de gerar energia, tá vendo que eu tô com 6 de energia e não com 5? Então, por isso tanto, é da hora, porque ele já começa assim, já desembolando. Vamos lá aqui. Já deu 9, a Izu Hiha vai dar duas assistências. Ó, a Izu Hiha combinou demais com o Kanu de James, cara. Tá delícia, Izu Hiha. Vamos dar um ataque aqui. Vai cura tudo de novo a marinha. Aí ele se purifica também, tá. Aí, como o Veneno é impurificável, então ele não vai purificar. O Milo não causou dano por causa da Izu Hiha. Só pra entender mais sobre a Izu Hiha, se você não tiver visto, dá uma colada no vídeo dela. Aqui eu já vou aplicar o buff do Kanu, tá. Quando ele terá 10. Então, o meu fantasma, ele já vai atacar com o buff, tá. Então, ele aplicou o buff. E o fantasma já tá aplicando o buff. É buff de ataque cósmico e resistência a dano também. O ataque em área ali, a Izu Hiha. Lembrando que ele aumenta a cura também, né. Ó, vamos colocar aqui a proteção de novo. Eu quero ver se essa proteção da Izu Hiha no global DG vai ficar da hora, viu. Então, beleza. Aqui, ele vai terá 15 pontos, né. O primeiro ataque, ele não conta. Mas, a partir dos ataques do fantasma e não do Kanu, ele vai acertar tanto o alvo principal quanto os laterais. Porém, os laterais vão ter o dano nerfado em 60%. Vai causar 40% dos laterais, tá. Então, vamos lá. Olha o dano que ele vai causar no Shiryu, né. Que ele vai tomar tanto dano da Marin quanto o dano que ele tá aplicando no Shiryu mesmo. Então, ele tá aplicando muito dano. É muito dano. Então, vamos dar uma curada aqui. Vamos acertar a Marin. Beleza, a Marin curou ali. Não consegue quebrar aqui o bloqueio da Izu Hiha. Conseguiu. Então, o que eu vou mostrar pra vocês é até mesmo pra perder, mas só pra mostrar. Se eu der um ataque básico, o fantasma também vai atacar, ó. Os laterais. Isso aí é muito da hora. Aqui, ele não atacou, né. Infelizmente, ele não atacou. Teve uma vez que eu testei. Aí, eu vou testar de novo. Ele deu um ataque. Só tá fazendo pra eu passar vergonha agora. Procura essa aí, jogo. Vamos lá. Vamos ver se a Izu Hiha vai nos ajudar aqui. Beleza. Controlou o Milo ali. Mas vou tentar, então, um ataque básico agora. Com ele. E aqui também, eu apliquei o buff de resistência a dano e de cura em todo mundo com o Deteron 20, tá? Ele não aplica nele mesmo. Ele só aplica nos aliados. Com o Deteron 20, se ele estiver muito longa e tal, ele poderá fazer isso aqui. Tá bom? Aqui que o Milo tá invisível, né. É, ele não foi no Milo, né. Então, rip. Não entendi. Eu vou... Deixa eu fazer esse teste na aprovação. Ok. Estou aqui com 18 de determinação. Vou dar ataque básico nesse aqui. Vamos ver se vai acertar mais dois aí. É, eu devo estar viajando no momento que eu vi, mas ele não tá... Ah, com o ataque básico não tá funcionando. Isso tá funcionando mesmo com o ataque em... O ataque de skill 2, né. Vou mostrar aqui algumas gameplays pra vocês verem o cano em ação. Então, cara, o cano... Eu coloquei aqui esse time, mas é um cano que deve entrar no meta, que é build de tapinha, ataque e contra-ataque. No caso, faltou só colocar a Sasha aqui, mas lembra aquele combo de Sasha, de mandar pro Afrodite? Ele vai gerar energia pro Afrodite, cara. Então, olha lá, ele vai atacar de novo, né. Ele já gerou um de energia ali pro Afrodite, tá vendo? Ó, dois de energia. Então, ele vai poder gerar dois de energia e a gente sabe que o ataque básico do cano no time de tapinha dói também, né. E na medida que os inimigos vão falecendo, que eu esqueci de falar, ele vai aumentando a determinação. Ele já tá com 10, tá vendo? Ele tá com 7. Eu dou 3 pontos pro inimigo falecido e mais 4 que ele ganhou com ataque básico, né. Então, cara, ele tá assim... Se for umas lutas mais... Sem time tanker, né, que a galera vai embora muito rápido, vai fortalecer muito, muito o cano também. E por isso que eu acho que ele tem grandes chances de realmente voltar aí pro meta, tá. Então, ele tem pro meta principalmente de tapinha com Sasha, pra gerar energia aí pro Afrodite dar. Mas ataques extras também, querendo ou não, ele vai dar mais duas rodas graças ao cano, né. Então, ali ele já buffou, né, com 10. Ele buffa tanto ele, dá 1,5% de ataque cósmico, vezes o número de determinação. Mas também, acho que é 2%, alguma coisa assim, de resistência a dano cósmico e físico. Ele fica mais tanker a partir do momento que ele itera 10, tá. Quando ele revive, também aplica o buff de cura de 40% somente nele. Quando ele itera 20 de determinação, ele aplica o buff de cura e resistência a dano nos aliados. Então, o buff dele, a aplicação é diferente. É os mesmos buffs pro time inteiro, mas pra ele a regra é diferente, tá. Pro time inteiro é 20 de determinação. Pra ele, tem que reviver e interar 10 stacks de determinação, né. Pra ele ter os mesmos buffs do time. Mas que, infelizmente, o cano não dormiu, né. Mas já deu pra dar um regaço só com o ataque básico, né. Eu não sei se o inimigo vai se render já, né. Aí o inimigo já se rendeu. E o porquê que eu acho o cano é um dos melhores CRs, né. Então, a gente prosseguir pra próxima luta. Não esqueça de deixar aquela moral. Pô, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E já vou apresentar um novo upskill dele também aí pra vocês, tá. Porque, além de... Ao contrário de muitos personagens, principalmente DPS, que nós recebemos aí de Clothipé. Que reforça aí a sua aplicação de dano. O cano, ele tem uma aplicação de suporte, né. Ele consegue buffar o seu time e favorecer, principalmente, comps de retranca. Então, times que querem prolongar a luta. Times que tem curandeiro como principal. Ele vai aplicar esse buff de cura no seu time inteiro. A gente sabe que o dano vai aumentando também. A partir da rodada 4, 6, sei lá. Mas você vai curar muito mais. Muito mais, né. E assim, o inimigo, dependendo, vai ter que causar muito mais dano. Com o Shiryu, causar muito mais ataques. Com o Tanatos, né. O Zoe sempre vai dar hit kill, possivelmente. Mas, dependendo de alguns inimigos. Sei lá, cada duas... Vai quase dobrar a cura a cada duas aplicações. Sabe? Vai dar 80% de cura extra. Então, vai ser muita cura mesmo. E ele vai aplicar. Porém, aqui, vocês já viram que eu terminei a luta muito rápido. Então, nem sempre você vai conseguir aplicar esse debuff também. É porque aqui eu já comecei na vantagem contra o inimigo. Mas, se o inimigo conseguir tancar, eu conseguir tancar ele. Vai ter um momento que o meu cano vai fazer um efeito extra, né. Como se ele estivesse curando o meu time inteiro com seu bônus de cura. Então, isso aí também eu achei muito foda do cano por causa disso. Ele está aplicando muitas coisas extras. E por isso que eu acho que ele vai ser de DPS. Ou melhor, DPS. Mas, obviamente, é somente especulação. Vamos ver quando chegar no global também, beleza? E agora vamos para o último tópico do vídeo. E aí, Ney? Como que ficou o Zepst skill do cano? Então, aqui, se você já upou o skill do cano, muitos têm aí 3, 5, 5, 3. O meu é 3, 4, 5, 3. Você vai querer focar na última skill. Então, quando você ganhar um reset de skill ao despertar ele e você upou o ataque básico. Eu recomendaria você usar esse aqui, né. Para a última skill do cano. Porque vai fazer muito mais diferença. A última skill com o ataque básico, né. O ataque básico é legal gerar determinação com o ataque básico. Pô, ele gera muito quando tem level 5. Mas, no level 3, aqui vai gerar muito mais determinação. E agora eu vou mostrar para vocês as diferenças, tá. O que acontece aqui? Ele, quando inicia a luta, ele ganha determinação extra. Ele já começa com bônus de determinação. Então, começa com 1, no level 1, level 2. No level 3 e 4, ele começa com 2. No level 5, ele já começa com 3 de determinação. Aqui eu já vejo que é interessante que você já começar pelo menos no level 2. Que você, usando a skill 2 dele, por exemplo. Ele já vai ficar com 5 e já vai aplicar aí o buff de remoção de debuff. E também de gerar energia já na rodada 2, tá. Então, já é legal, já no mínimo, level 3 aqui. Já recomendo para vocês. Mas, se você quiser tirar da skill 1 para passar para essa daqui. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença mesmo, tá. Esses 10% que vai para 15%, 20%, 20%, 25%. É o revive dele, né. O tanto que ele vai curar, tá certo. Esses 2% aqui também. É o que ele vai ganhar por causa da determinação. Se eu não me engano, no global já está assim. Não tem essa alteração. O próximo aqui é o buff que ele ganha a partir do momento que ele tem 10 de determinação. Beleza? Então, ele vai ganhar aqui 0.5 vezes 10 de determinação. Que no caso aqui seria 5%, né. Que ele teria aí de determinação. Aumenta pouco, para falar a verdade. 0.5, depois 0.7, 1%, 1.2 e 1,5. Então, no level 5 vai triplicar e no level 3 vai dobrar o buff de dano dele. Para vocês terem como comparação. Aqui, esses 20% é referente ao dano extra que ele causa com os ataques laterais, tá. Então, vai 20%, 25%, 30%. Está vomitando 5% para cada upskill aí que você vai ter. E, por fim, aqui ele está falando sobre o buff que ele aplica quando tem os 20 de determinação. Então, aqui ele dá um buff de 10%, 15%, né. O buff de cura, resistência a dano físico e cósmico para a sua equipe inteira. E só ficou mesmo nebuloso aqui para mim. É referente à quantidade de resistência que ele ganha de buff. Se é, sei lá, não consegui encontrar aqui, ficou muito confuso com esse tanto de número para mim. Mas ele tem, como vocês já sabem, né. Nas replays, eu não faleci porque eu estava muito foda, né. Mas você ganha também determinação a partir do momento que seus aliados faleçam. E o tanto que você ganha também tem aqui referente ao level. Então, você começa com 2, tá. Toda vez que um aliado falecer, você ganha 2 de determinação. E vai ganhar 1 a mais para cada level up que você tiver. Então, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Então, qualquer level up que você botar aqui na sua skill 4 vai fazer diferença. Nossa, né, mas a 4 vai fazer muita diferença para o 3? Cara, vai agregar muita coisa. Você deixar ele do level 3 para o level 4. Tem aqueles personagens, né. Tem level 3, mas o level 4 não melhora tanta coisa. Somente vai no 5 que vai melhorar. No cano, sim, vai dar uma melhorada. Todo up skill que você fizer na skill dele despertada vai dar uma melhorada. E aí, né, como seria o próximo up skill do cano de gêmeos? Cara, 1, 4, 5, 1, né. Para quem não tem livro, ele só começa a jogar mesmo. 1, 4, 5, 1. Isso aí não muda. Porém, alguns jogadores antes upavam esse daqui, o skill 4, outros skill 1. E como vocês podem ver, a prioridade depois de deixar ele 1, 4, 5, 1, eu recomendo somente upar essa. Então, 1, 4, 5, 1, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5, 5, 1, 5, 5, 5 e depois deixar para upar o ataque básico. Porque até mesmo você passando esse aqui para o nível 5, ele vai aumentar mais o seu dano. Que agora, como ele está aumentando ainda mais o seu dano, a partir do momento que ele tem 15 de determinação, vai ser um reforço de dano muito mais atrativo. E por isso que agora o ataque básico dele realmente ficou obsoleto nas prioridades de up skill. Então, essa aí é a nova versão do cano de gêmeos. Para quem tem aí a skill upada, no reset das skills é só passar aí para a passiva, que realmente vai fazer muita diferença mesmo. E esse aí é o novo up skill do cano, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido aí. Pelo menos a maioria das informações ficou pendente aí somente a resistência a dano dele aqui, que infelizmente eu não consegui entender na tradução aqui do Google, beleza? Que ficou muito tumultuado, mas ele tem um personagem muito, muito da hora mesmo. Se ele vai virar tier 1, eu acho que não. Eu não chutaria que ele vira direto como tier 1. Mas talvez o tier 2, ele deve ficar lá e vai com certeza aparecer muito mais do que já aparece hoje, beleza? Comenta aí então o que você achou do seu cano, quais são seus planos para ele que eu não disse nesse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho